Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também, também. E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artub Clash. E galera, tá rolando um evento The Royale Crown Down, que nada mais é do que a junção de criadores de conteúdo com toda uma comunidade. Você entra no time de um criador de preferência e vai conseguindo aí conquistar missões com esse criador e aí ganhando recompensas. Muita gente tá me perguntando quais recompensas são essas, o que que aconteceu com a moeda, né, a moeda de recompensa também. Mas eu vou tá atualizando vocês. Antes de mais nada, galera, fiquem atentos a esse vídeo. Vocês vão conseguir pegar moedas se vocês forem muito inteligentes e muito rápidos, porque vai tá perdido por esse vídeo alguns códigos de você conseguir resgatar e ter mais de 100 mil de ouro em cada moeda. Porque cada moeda, ela pode colocar aí uma carta no nível máximo. Então, vale até 100 mil de ouro. Então, nesse vídeo, vai tá aí separado em alguns pontos do vídeo, códigos pra você resgatar essa moeda diretamente pra sua conta do Clash Royale. E eu vou te explicar como é que vai ser isso. Seguinte, galera, já tô aqui no site do The Royale Crown Down. E aqui é o evento onde mostra tudo, rapaziada. Olha só, aqui, obviamente, aparece eu como o capitão já sendo escolhido. E aqui são as conquistas até agora. Bom, aqui no evento, todo mundo já conseguiu ganhar um emote exclusivo, beleza? E aqui também, ó, tem a conquiste 5 células. O que são essas 5 células? Se você descer aqui abaixo, você vai ver que tem um mapinha, tá vendo? Tem um mapinha onde você vai conquistando várias células, onde todos os criadores de conteúdo vão conquistando territórios. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente já conseguiu as 5 células, né? Que a gente é do time mosqueteiro. Então, provavelmente, hoje ainda vai tá atualizando pra quem conseguiu com a gente as 5 células. Aí, a surpresa e a recompensa que é, e tá escrito ali, né? Uma surpresa do capitão da equipe. Essa surpresa e essa recompensa vocês verão assim que conquistar as 5 células, beleza? Outra questão também tá aqui, galera, ó. Agarre as coroas. Ganhe 500 mil coroas com a sua equipe de 17 a 21. Então, começou hoje mais uma corrida dessas coroas. Se você não tá participando da minha equipe, é assim, galera. Se ficar mais fácil pra você, galera, é só você vir aqui dentro do jogo. Nas notícias, a primeira coisa que vai ter ali vai ter inscreva-se, exatamente. Bom, galera, vai tá abrindo diretamente o site do The Royale Crown Down. E aqui vai tá aparecendo eu como capitão, porque eu já me inscrevi aqui com a minha conta, beleza? Pra você, vai tá aparecendo pra você se conectar cá em cima no seu Supercell ID. Que nada mais é do que você conectar a sua conta diretamente o site. Após isso, é só você ali colocar eu como o capitão, beleza? Depois disso, você já tá aí participando aqui do evento e pode tá garantindo as recompensas. Bom, galera, explicado então como participar, vou explicar pra vocês como é que vai funcionar aqui nas moedas. Essas que valem as 100 mil de ouro também. Aqui a primeira coroa nós já conquistamos. Na primeira coroa era apenas de 5 mil troféus. E aí, galera, me foi liberado vários desses códigos pra tá distribuindo aí pra vocês, ó. Moedas mágicas que o capitão do time irá distribuir. Então, o que que é mais importante? Você tá na nossa equipe, a gente conseguir sempre bater aí essas coroas nesse tempo pra que eu receba todas essas moedas e eu repasse pra vocês. Muito importante de como que vai ser esse repasse, galera. Eu vou tá repassando principalmente aqui através dos vídeos durante aí os próximos vídeos. Fiquem atentos porque você pode sempre vir aqui assistir e conseguir pegar aí 100 mil de ouro, né, com essas moedas. Vou tá também lá no Instagram, então eu vou tá deixando na descrição também lá meu Instagram pra vocês me seguirem porque eu vou tá soltando moedas por lá. E também através das lives e através do Twitter. Essas são as redes que eu vou tá colocando aí as moedas e os códigos pra vocês resgatarem. E, cara, perdidos nos vídeos, quem sabe em algum comentário ou outro, ou até mesmo uma descrição. Fiquem atentos porque é por aqui que eu vou tá liberando esses códigos pra todo mundo que é da minha equipe. Arthur, bom, beleza. Você já mostrou o mapa, tá uma galera ali conseguindo preencher o mapa ali, né, com um time mosqueteira, outro time esqueletinho, tudo mais e etc e tal. E como está a classificação até o momento. Olha só, rapaziada. Na classificação, olha que interessante, mano. Desde o primeiro dia, a gente tá em terceiro. Bom, levando em consideração que são 12 criadores no mundo todo, com comunidades aí espalhadas pelo mundo todo, nós estamos bem consistentes em terceiro. Obviamente que eu preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir pegar esse primeiro lugar. Como que é baseado aqui, galera, essa classificação? Nada mais é do que todos os dias de eventos crowdal é contabilizado ao in-rate. O que que é isso? A diferença entre vitórias e derrotas que você tem em cada evento. Outra coisa que é muito importante também é vocês saberem que isso não conta no push. O que conta no push são as coroas. Aqui no in-rate do evento vai contar o torneio real que acabou de rolar, né, o novo desafio que virá aí de 2v2 e o desafio do elixir também do legendary que vai vir após o 2v2. Então, nesses eventos é muito importante que diariamente a gente tenha sempre essa in-rate, né. Então, o primeiro jogador aí com maior in-rate do dia, ele recebe uma pontuação de 1.000. O segundo, ele recebe 800 pontos, né, se ele tiver aí no dia com aquela in-rate mais alta. O terceiro, ele sempre recebe 600 pontos. Ali o quarto recebe 400, o quinto recebe 400 também. O sexto, em diante, recebe 300, 200 e 100. Então, galera, até hoje a mínima pontuação que a gente conseguiu receber foi de 400 pontos. Ou seja, o mínimo que a gente ficou em um dia foi em quarto lugar, né. Só que todos os outros dias a gente ficou em terceiro. A gente tá muito consistente em terceiro, só que a gente precisa passar pra segundo. Então, é muito importante, galera, que de repente num dia, por exemplo, você joga um desafio e você consiga algumas vitórias. Não joga ele completo pra não ter a chance de você perder. Faz ali uma vitória, duas e isso já é suficiente pra você tá com 100% de win-rate participando aqui do nosso time. Então, a win-rate, né, ela é elevada quando você tem, por exemplo, uma vitória e não tem mais nenhuma derrota. Então, a gente, por exemplo, imagine que nosso time, todo ele, jogasse uma vez e conseguisse uma vitória. Isso é um exemplo, tá? Você pode jogar 10, 20 vezes, mas desde que você tenha aí todas as vitórias e não tenha nenhuma derrota, a gente sempre teria 100% de win-rate, por exemplo. Eu sei que é muito difícil, eu sei que nem todo mundo consegue ali fazer uma win-rate tão alta, mas uma média que subiria seria dessa maneira. Isso é uma estratégia bem legal. Você, por exemplo, fechar um desafio ali com 2, 3 vitórias num dia. Como desafios são de 4, 5 dias, você faz num dia ali 2 vitórias, depois 3 vitórias, depois 4. E aí você consegue sempre ali, nos dias, ter uma win-rate alta, ter uma win-rate na média. Então, galera, é uma estratégia. Eu não posso fazer muito aqui. O que eu posso fazer é justamente participar dessa estratégia de jogar. Eu dependo muito mais do que vocês façam isso, que vocês vençam as partidas dentro do jogo. Não somente pra conseguir as coroas, mas também pra ter essa win-rate alta. E aí a gente consiga, de repente, chegar no primeiro colocado. Lembrando, rapaziada, ainda tem pra quem participa também uma barra de progresso aqui embaixo, que é uma prévia da próxima atualização. Olha que da hora. Então a gente vai ter um sneak peek misturado a isso tudo. Outra coisa interessante também é que o primeiro colocado, ele receberá uma grande surpresa. Não só o criador de conteúdo, mas todos do time, ó. Além de ficar famosa na comunidade Clash Royale, a equipe vencedora receberá uma recompensa ultra secreta e exclusiva. Então, galera, vamos tentar virar esse jogo aí. Ainda tem mais dois eventos pra gente conseguir bastante win-rate. E eu conto com esse apoio e essa ajuda de vocês. Então, rapaziada, atualizando pra vocês. É assim que vocês vão ganhar as moedas, sempre alcançando ali a quantidade necessária de coroas. E eu, aqui como o capitão, distribuindo essa moeda pra vocês. Então eu sempre vou atualizando. Se por acaso eu mudar a forma de distribuição também, mas sempre será. Cara, 100% das moedas será de maneira igualitária. Não vai ter nenhuma escolha, vai ser sempre de maneira justa ali. Ou através do sorteio, quem é mais rápido, coisas nesse sentido. E todas as moedas serão única e exclusivamente voltada pra todo mundo que tá fazendo parte aqui da minha equipe. E pra vocês que acompanham aqui o canal, beleza? Então, galera, muito obrigado a você que ficou até aqui. Vai acompanhando o evento que tá realmente bem top mesmo. E vem muita coisa pela frente. Vem até novidades aí que eu não posso nem estar contando, né? Mas vai vir muita coisa boa. Fiquem de olho. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto. Tchau.